Você conhece a expressão, pelando sabiá ou descabelando palhaço? É o que está sendo tratado, o indivíduo acabou sendo preso. Próximo ao terminal rodoviário aqui de Caruaru, ele estava se masturbando em via pública. O pessoal da Polícia Militar o apresentou aqui no plantão policial. É o Adriano Ulisses da Silva Santos, tem 29 anos de idade, é morador de rua. Estou aqui com o doutor Luiz Bernardo, que é o delegado plantonista. Doutor, aqui na delegacia ele, primeiro, ele foi denunciado por estar se masturbando em via pública. E aqui na delegacia ele teve a audácia, a ousadia de voltar a se masturbar, doutor? Exatamente, ele praticou atos libidinosos na localidade próxima aqui da rodoviária. E o que incomodou um casal que ali se encontrava, motivo pelo qual iniciou-se uma discussão, ambos armados com faca. Mas a Polícia Militar agiu preventivamente, conseguiu deter esse indivíduo, conduziu para a delegacia. E aqui ele continuou com essa prática, motivo pelo qual ele teve que algemá-lo e está sendo autuado em flagrante. No caso, vocês tiveram que algemar as duas mãos, né doutor? Porque ele não poderia deixar nenhuma mão livre, foi justamente isso. O policiamento algemou uma mão, deixou uma mão livre. Ele aproveitou que a mão estava livre, abriu a calça e começou mais uma vez a se masturbar. É, ele respeitou as pessoas que aqui estavam presentes, não só a polícia, mas como populares. E aí o chamamos e fizemos a autuação dele flagrante. Está doidão, está drogado, doutor? A princípio não tem a característica de utilização de nenhum produto químico, nem de bebida alcoólica. Mas isso aí é indiferente para a nossa decisão. Um tarado, né doutor? O cara toma uma atitude dessa, né? Chegar do nada, colocar o pênis para fora e começar a se masturbar em via pública. O cara desse, no mínimo, está procurando a morte, né? É, na verdade, o que a gente vê já, alguns antecedentes criminais dele, e é reincidente, inclusive, e diante dessa conduta, né? A gente tem que realmente aplicar a lei, né? O rigor da lei para que evite que isso venha a se repetir, né? Causando transtornos à sociedade. Então, a gente faz a autuação e espera que o Poder Judiciário corrobore com a nossa decisão também. Ele foi autuado em flagrante. Quais foram os crimes que o senhor imputou a este indevido? É a importunação sexual, né? Que a pena vai de um a cinco anos. E, neste caso, não há arbitro de termos fiança, né? Até porque mesmo, apesar de ser cinco anos, inclusive, o fato dele já ter uma conduta, já, uns antecedentes criminais, a manutenção dele pela ordem pública seria o ideal, né? Então, não caberia aí nem fiança, mesmo se o crime fosse uma pena menor do que quatro. Doutor, imagine, eu tenho filha, o senhor também. Imagina o pai passando ali com os filhos, né? E ver uma desgraça dessa ali se masturbando em via pública, tranquilo e tal. Realmente, a revolta é muito grande, né? Ele escapou de sofrer um linchamento, até mesmo de ter sido morto, né, doutor? Diante da revolta popular. Exatamente. A gente já vê alguns casos, né, na mídia acontecer, mas não se resolve dessa forma, né? Então, se existem as leis, são elas que devem ser aplicadas. Então, em um caso como esse, a polícia militar deve ser chamada para deter esses indivíduos e conduzir para a delegacia para que a gente aplique a lei. Inclusive, ele foi pego com duas armas, né? Com duas facas peixeiras, né? Foi tomada a primeira, né, pelo policiamento e ele tinha uma outra escondida. É, então, ele estava realmente com uma faca, né? E o casal em que ele importunou também estava com facas. Então, poderia ter, inclusive, ter se agravado a discussão e ter ocasionado aí um mal maior. Que ele se oriente. Vai ser apresentado agora na audiência de custódia, né, doutor? Mas que não vá com esse tipo de comportamento lá para o presídio, lá... O tratamento é outro. É, aí fica a cargo aí da Séris, né? Tomar as providências cabíveis para, se causa ele venha a ser preso, evitar que haja qualquer intercorrência envolvendo ele, mais uma vez, dentro do estabelecimento prisional. É, que, inclusive, é o tipo de agressão, doutor, que não precisa haver o toque, né? Ele pode tomar esse tipo de atitude lá no presídio. Por exemplo, encarcerado lá numa cela. Mas aí, logicamente, sabendo que pode sofrer alguma reprimenda grave. Não, no presídio, geralmente, o comportamento deles, né, eles se comportam dentro das regras. Ok, obrigado, doutor Luiz Bernardo, né, delegado que autuou o indivíduo em flagrante. Adriano Ulisses da Silva Santos, 29 anos de idade, elemento que foi preso aqui no Terminal Rodoviário, ou nas imediações do Terminal Rodoviário aqui de Caruaru. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter, a de Elson Galvão. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter, a de Elson Galvão.